Na Olimpíada de Pequim em 2008, Natália Dubrinska confirmou sua fama de uma das atletas mais versáteis do mundo. A ucraniana dominou a prova do epitátro feminino e conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica. No mês de março deste ano, o atleta de 30 anos adicionou mais um título mundial à sua coleção ao triunfar no Pentátoro do Mundial Indoor, em Istambul. Porém, algumas semanas após o seu triunfo, uma tragédia aconteceu na vida de Natália. Dmitry, seu marido e técnico, perdeu a longa batalha para o câncer e faleceu com apenas 48 anos de idade. Viajamos até Kiev para passar um tempo com a atual campeã olímpica e fizermos esse filme poucas semanas antes da morte do marido de Natália. Olá, eu sou Natália Dubrinska. Entrem! Bem-vindos à Ucrânia, nossa bela cidade de Kiev. Essa é a minha cozinha, onde eu passo muito tempo. Eu adoro cozinhar. Durante nossa estadia em Kiev, estava acontecendo o festival anual de Masletinca, uma época em que os ucranianos tradicionalmente fazem panquecas. E Natália aproveitou a oportunidade para nos mostrar suas habilidades na cozinha. E agora eu vou preparar um café da manhã. Esse não é o meu café da manhã habitual, mas hoje é o primeiro dia da semana da panqueca. É a época em que comemoramos a passagem do inverno para a primavera e também o início da quaresma. Durante esse período, todos se divertem e comem um pouco de blinis. É isso que vocês têm que comer. É, nós simplesmente tentamos nos divertir durante toda a semana. Natália começou sua carreira no atletismo no arremesso de peso, mas logo descobriu que sua versatilidade se adaptava melhor a um esporte de sete modalidades, o epitáculo. E essa provou ser a decisão certa. Hoje em dia, ela é a atleta mais vitoriosa do atletismo da Ucrânia. Essa é a minha medalha mais preciosa, a que eu mais valorizo. Eu amo essa medalha. É linda. Essa é a minha medalha olímpica, a medalha de ouro. A vitória olímpica de Natália no estádio Ninho de Pássaro parecia improvável após as duas primeiras provas, quando ela estava na nona colocação. Mas um ótimo desempenho no arremesso de peso, modalidade em que ela é especialista, aliado a um bom resultado num salto em distância, fez com que ela assumisse a liderança. Seu sucesso em Pequim fez sua popularidade explodir em sua terra natal. E ela até mesmo apareceu na versão ucraniana do programa Dançando com as Estrelas. Aquilo foi muito interessante. Eu tirei umas pequenas férias do esporte e foi engraçado fazer algo completamente diferente. Me encontrei com várias celebridades e pessoas do mundo do show business ucraniano. Foi legal, eu gostei muito. Natália cresceu num subúrbio da região leste de Kiev. Ela se mudou para o centro da capital ucraniana quando tinha 21 anos. Nos últimos anos, Natália combinou suas façanhas no atletismo com os estudos. Ela atualmente faz pós-graduação em empreendimentos na Universidade Nacional de Educação e Esporte e possui planos ambiciosos para o futuro. Com certeza, eu gostaria de continuar envolvida com o esporte. Espero encontrar um trabalho relacionado com o esporte. Talvez eu até vire uma ministra do esporte um dia. Isso seria ótimo. Acho que temos que mudar nossa atitude em relação ao esporte no nosso país e melhorar a sua infraestrutura. Não há estádios o suficiente ou instalações indoor onde os atletas possam treinar. Nós realmente precisamos mudar essa situação. Assim como na política, Natália também tem planos para ser escritora. Não há dúvidas de que ela é uma pessoa criativa que também adora música e pintura. Eu sempre quis tocar violão quando era criança, mas nunca consegui fazer isso. Eu era uma criança muito tímida e talvez não me sentisse muito confortável com a ideia de tocar na frente de outras pessoas. Mas hoje em dia, esse não é mais o caso. Eu decidi aprender a tocar violão. Então, na próxima vez que vocês retornarem, espero ter aprendido alguns acordes. Aí eu vou tocar e cantar uma música para vocês. Com tantas atividades extracurriculares em sua vida, é impressionante saber que essa atleta de 30 anos ainda encontra tempo para treinar para as exaustivas provas de pitatro. Quando você realmente quer ir, aí sempre consegue combinar atividades diferentes. Sempre dá para encontrar uma ou duas horas aqui e ali, ir até a biblioteca ou passar na universidade e frequentar aulas. Então, quando tem uma folga entre os treinos, eu não fico com preguiça. Eu gosto de estudar. Enquanto ex-atletas da União Soviética tinham à disposição as melhores instalações, os atletas ucranianos se viram forçados a lutar por patrocínio do Estado desde o fim da União Soviética. Só existe uma instalação em dó de treinamento na cidade de Kiev. É aqui que eu e todos os melhores esportistas da Ucrânia treinamos. Então, eu vou lá treinar um pouco. A vida de quem pratica o epitatro é dura e requer o aprimoramento de uma variedade de habilidades. O epitatro é a prova mais desafiadora e completa do atletismo feminino. Ele realmente testa a atleta em todas as modalidades. A atleta precisa ser muito técnica, resistente e também forte. Ter velocidade também é crucial. E ela precisa ir bem em todas as modalidades. Natália treina aqui três horas por dia, seis dias por semana. Ela era treinada por seu ex-marido, Dimitri. O casal começou a trabalhar junto em 2007. Em uma de suas últimas entrevistas, foi isso que Dimitri tinha a dizer sobre treinar sua esposa. A parceria da dupla se materializou na Olimpíada de Pequim. Eu estava calmo. Com certeza estava orgulhoso, mas acima de tudo, eu estava cansado. A tensão foi muito alta durante a competição. Foi complicado assistir a última modalidade, a prova dos 800 metros. Havia uma grande diferença de tempo e até a hora em que a pontuação foi calculada, não estava claro se ela tinha vencido o ouro. Desde a morte de Dimitri, no final do último mês de março, compreensivelmente, Natália sofreu uma queda no seu rendimento. Recentemente, ela terminou na distante nona colocação no meeting de Götze, na Áustria, que foi vencido por sua rival, Jessica Ennis. No entanto, caso ela consiga voltar a focar na Olimpíada de Londres, aí sua segunda medalha de ouro seria um valioso tributo ao seu falecido marido. E uma pessoa como Natália Dobrinska dificilmente se contenta com algo que não seja a vitória. O tempo voa, parece até que a Olimpíada de Pequim foi ontem e amanhã teremos os Jogos de Londres. Não quero descansar sobre meus títulos anteriores, quero seguir em frente e não pensar no passado. Eu vivo o presente e espero ter mais sucesso no futuro. Não quero descansar sobre meus títulos anteriores,